Super Liga da Soul Shop Tour aqui na Casa dos Estofados, aquele couro maravilhoso, aquele sofá que você namorou o ano inteiro. Agora é hora de você comprar, tem o chinile sempre na mesma qualidade, você não imagina, ali tem uma ponta de estoque sensacional que eu faço questão que você conheça, que você venha ver com 50% de desconto ou mais, você pagando em 6 vezes sem juros. Toda loja tem uma ponta de estoque como essa, mas você não pode perder, eu vou correr aqui com a Rosi, tudo bem Rosi? Gente, olha os descontos aqui estão de arrebentar, peça única, tem que correr. Gente, olha esse conjunto em chinile, 2 de 3 lugares, o preço dele era R$ 3.939,00, e agora? Ele está saindo em R$ 1.914,00. Show de bola, gente, olha tudo almofada, solda, maravilhoso, tem um outro ali, 2 de 3 lugares também em chinile, custava R$ 4.253,00. Está saindo em R$ 1.914,00. Também em R$ 1.914,00, gente, não perca, tem a poltrona do papai, tem o reclinável, tem o couro, tem o outro em 2 de 3 lugares aqui, muito legal, ele custava R$ 4.327,00, e agora? Também em R$ 1.914,00, em R$ 1.914,00. R$ 2.922,00, domingo das 10, às 18, Avenida Rebouça, R$ 2.223,00, o telefone é o 3081-7768. Super liquidação na casa dos estofados, você não pode perder de jeito nenhum, vem pra cá.